E nós vamos agora a outras notícias do governo federal. Abandonar o papel e abraçar a tecnologia. O Ministério da Saúde vem trabalhando para informatizar unidades básicas de saúde e prontuários, gerando assim economia de tempo e dinheiro público. O ministro Ricardo Barros falou sobre as ações em um congresso internacional sobre o uso da tecnologia da informação na atenção à saúde, realizado em São Paulo. A tecnologia é usada como instrumento para melhorar a eficiência do atendimento à população na saúde pública. Informatizar todas as unidades básicas de saúde e os prontuários dos pacientes do SUS é um dos principais projetos da atual gestão do Ministério da Saúde. Dos 43 mil postos de saúde do país, cerca de 16 mil já estão conectados à plataforma DigiSUS e os outros 27 mil deverão ser interligados até o fim de 2018. Esta foi uma das iniciativas apresentadas pelo ministro Ricardo Barros na abertura de um congresso internacional sobre o uso da tecnologia da informação na atenção à saúde. O processo está encaminhando com consulta pública já feita, devemos credenciar centenas de empresas para que as prefeituras escolham entre essas empresas qual delas quer que atue no seu município. Pagaremos uma mensalidade para que esta informação nos seja fornecida e com isso garantiremos a funcionalidade do sistema para que ele não sofra interrupções. Para a presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, o trabalho do Ministério mostra o empenho do governo federal em modernizar a gestão de recursos e melhorar o atendimento à população. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde vê com muito bons olhos todas essas iniciativas de informatização e de colocar uma saúde digital de modo que eu possa conectar todas as pontas e para ter informação não só para o bem do paciente como também para o controle, monitoração, avaliação e gestão. A informatização de todas as unidades básicas de saúde do país vai atender 82 milhões e meio de pacientes do SUS que já podem acessar as informações sobre serviços, consultas e exames realizados por eles por meio do aplicativo eSUS, que pode ser baixado gratuitamente em tablets e smartphones. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, um investimento que vale a pena não só pela agilidade, mas também pela economia de recursos. Nós estimamos um bilhão e meio de investimentos por ano na informatização com 20 bilhões de economia anual pela organização e pela não repetição de exames, consultas e entrega de medicamentos. Economia que possibilita ao Ministério da Saúde ampliar os repasses de recursos para atenção básica e também atendimentos de média e alta complexidades, como os 12 milhões de reais anunciados para o município de São José dos Campos durante visita do ministro Ricardo Barros à cidade. Liberamos lá mais um milhão de reais por mês, 12 milhões ano, para o teto de média e alta complexidade da cidade, na medida em que ele já está produzindo mais do que isso para o sistema. A data do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos foi adiada. A prova, que seria no dia 22 de outubro, agora será aplicada em 19 de novembro. A mudança foi por conta de um atraso em uma das fases de licitação, que impediu a distribuição dos participantes nos locais de prova dentro do cronograma previsto. Com a mudança de data, a abertura dos portões e o início dos exames, foram adiados em uma hora por causa do horário de verão. O ensejo é uma chance para as pessoas que não se formaram na idade certa terem o diploma do ensino fundamental ou o ensino médio. Todas as informações estão em portal.inep.gov.br E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.